E olha só, estudante de direito, vem pra cá, faz o que? Estuda, não apronta. Porque às vezes você pode defender quem aprontou, se você for um advogado criminalista, ou você pode acusar quem aprontou, se você for um promotor de justiça. Ou você pode julgar quem aprontou, se você for um juiz lá da vara criminal. Pois é, mas esse estudante goiano aqui, ele não estava estudando. Ele foi, na verdade, preso. Põe na tela a imagem, por favor. Olha lá, ó. É, meu amigo, sabe quantos comprimidos de êxtase tem aí, ó? O pessoal teve trabalho pra contar, tudo coloridinho, bonitinho. Mais de 2 mil comprimidos de êxtase. Você tá vendo ali atrás aquelas barras? Não são barras de ouro que valem mais do que dinheiro, são barras de maconha. Skank, é, ó o Bob aí na área, ó. Olha lá, 70 quilos. Agora deixa eu te contar, o rapaz é aqui, estudante goiano, decidiu ir lá em Minas Gerais. Foi lá buscar queijo pra trazer pra cá? É, uso medicinal. Não, não foi buscar o melhor queijo do Brasil lá em Minas Gerais, não. Ele foi buscar essa droga. O destino era o Distrito Federal, segundo ele. Ia levar a droga lá pro DF. Mas aí, pra passar pela estrada, você tem que passar em Goiás. Vem aqui comigo, ó, Dudu. Aí ele passou pela BR-040. Chegou lá na BR-040, a polícia observou a abordagem de rotina. Sinal luminoso, sinal sonoro, comando pra parar. O que que o cabra fez? Deu no pé. Empreendeu fuga. Só que aí o menino, né, igual me diz, né, se não tem as manhas, não entra não. Sem a ajuda de um profissional. Ele pegou, perdeu o controle ali do carro, invadiu o canteiro central da pista. E aí, ao invés de descer do carro assim, ó, Dudu, agora parei, ele tentou fugir, tentou correr. Opa! Uai, peraí, meu amigo, aí não! Aí não! Deixa o pessoal da PRF, lá do DF, te contar o que que aconteceu. Põe na tela. A Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal realizou uma operação conjunta com a Rotam da Polícia Militar do DF e a Polícia Civil e, ao abordar um veículo, foi também verificado uma grande quantia de entorpecentes, tanto no banco do passageiro, traseiro, como no bagageiro. Foram diversos tipos de entorpecentes, como droga, a macunha, o skunk, êxtase e crack. Como é que é, Lê? Não, autoridade, servo, medicinal. Não, Manozoinho, para com essa conversa. Não é possível. O que que o Manozoinho ia falar, Lê? Não, não é possível. Não era droga, não. Era orégano. Não, autoridade, servo, medicinal. Tá bom, meu amigo. O estudante agora tá enrolado. Parabéns pro pessoal da PRF e também pro pessoal da Rotam, lá no entorno. Inclusive, grande abraço pro meu amigo, capitão Aguiar. Como é fera, vocacionado, meu amigão.